A equipe da Estação 3 realizava patrulhamento ali na área do Conjunto Sumatra. Quando foi abordado por uma senhora aí, pessoa do povo, que chegou até a equipe e informou que um elemento de bermuda, de blusa, estaria vendendo em tese doces ali pelo bairro, mas na realidade ele estaria traficando drogas. Diante dessa informação aí, a equipe localizou o elemento na Rua Albino Ganassim. No momento da tentativa da abordagem, o mesmo pegou o seu celular e já jogou no chão aí para tentar quebrar o mesmo, mas não conseguiu. E no momento da abordagem, foi encontrado com ele ali R$ 39,00 de dinheiro e 14 pedras de crack ali num pequeno invólucro. Diante dessa situação aí, foi dada a voz de prisão para o mesmo encaminhada aqui a 17ª para ver o melhor andamento aí que o delegado achar por bem. Esse elemento tinha outras passagens aí? Sim, ele já foi preso anteriormente aí com 25 quilos de maconha e dessa vez agora com essa pequena quantidade de crack aí, mas que foi caracterizado o tráfico. Trinta e oito!